Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A vida dos imigrantes venezuelanos no Pará. Tarifa de energia elétrica terá aumento de mais de 11%. Ministério Público do Pará promoveu seminários sobre enfrentamento da violência infanto-juvenil. Estado do Pará apresenta crescimento no setor agropecuário. Saiba como votar em trânsito. Conheça o balneário do Grosélia em Benevides aqui no Pará. Hoje é quarta-feira, 8 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre os imigrantes. Tornou-se comum andar pelas ruas de Belém e encontrar imigrantes, principalmente venezuelanos. Muito se discute sobre como a vinda dessas pessoas impacta no cotidiano da cidade, mas pouco se fala sobre como eles estão vivendo aqui no nosso país. Na reportagem de Juliana Brito com imagem de Fábio Nascimento, você conhece a história de uma família que vive em Belém há pouco mais de um ano. O sentimento de insegurança que o cenário político no Brasil traz à população é real, mas as consequências disso parecem distantes. Não para a Beles. Ela é natural de Miranda, na Venezuela, e há um ano e cinco meses vive em Belém. O motivo da vinda? A crise política e econômica em seu país de origem. Chegamos ao Brasil de ônibus, eu cheguei um ano atrás, já conheci a Belém, tem amistades aqui, havia havido outras vezes por outro assunto de trabalho, outra época, outra situação econômica. E aí, pois, aí aproveitei a amistade que ficou, a boa relacionamento. Então, pedi apoio para eles, eles falaram que sim, podem vir, a gente vai apoiar. E cheguei aqui à casa de uma família amiga, que estou muito agradecida com eles, dieron apoio, morei com eles quatro meses, e aí foi abrindo o caminho, conhecendo, conhecendo, e até agora que pude trazer a minha família, meu marido e minha filha. Há quatro meses, a Belém conseguiu trazer a Belém o marido e a filha. Juntos estão tendo a oportunidade de construir uma nova vida. Graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer vários países. Eu conheço Equador, três cidades de Equador, quase um ano e meio, longe da minha família, de um ano e meio sem ver a minha mãe, a minha irmã, tudo isso. A pessoa que eu sou legal, muito legal, sou boa pessoa, carismática, amigas. Eu fico assim, todo, uau, pessoas que se desprendem de geladeira, se desprendem de muitas coisas. Olha para você, que você não tem, toma, usa, e eu, ah, vou, obrigado. Então, muitas pessoas religiosas, amáveis. Assim como a Belize e o Alexander, de acordo com o Ministério da Justiça, quatro mil pessoas fizeram solicitações de refúgio só esse ano no Brasil. Ainda que seja fácil conseguir essa autorização, viver em outro país, como a outra cultura, tem lá suas dificuldades. A princípio, tem que fazer mímica para poder expressar. E, sem embargo, agora falo muito, muito, um pouquinho, muito, 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 muito. E tratando de aprender cada dia com os vecinos, com a população, que eu posso falar com eles e poder escutar e poder aprender. Só que tenho dificuldades, porque eu sou professor, então, tenho esse contraste, esse choque, não me permite, tenho que romper essa estrutura para poder aprender o idioma aqui em português, para aprender o português bem. Com relação à procura por uma colocação no mercado de trabalho brasileiro, eles também encontram dificuldades. Isso porque, mesmo que tenham qualificação profissional, a dificuldade com o idioma prejudica. Nossa, isso foi um periplo, né? Uma odisseia. Porque, infelizmente, nem que você tenha a melhor qualificação do mundo, consiga se encaixar em uma vaga sem indicação. Então, muitas pessoas falavam, ah, mas você está muito preparada, sabe inglês, sabe espanhol, espanhol é minha língua, né? Ou está contadora, está formando... Mas, nem sequer desse serviço geral eu encontrava. Ainda que vivam hoje no Brasil, como todo brasileiro pagando impostos, a ajuda do governo ainda deixa a desejar. Não sou caso, não. Uma vez, escutei uma pessoa que me mandou um WhatsApp, né? Aí, que o governo ia acolher, não sei o que, não sei o que. Aí, eu falei, olha, comigo não tem nada a ver, porque eu moro aqui, moro de aluguel, pago... Quando vou no supermercado, que dá conta, tá, 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 tá. Aí, tem taxa, imposto, pago meus impostos. Aqui, tenho que pagar água, tenho que pagar luz. Então, eu não sou uma carga para o Estado. Ao contrário, estou aportando. Claro, também, eu estou muito agradecida, porque, enquanto o Estado legal, o Brasil é o melhor país que tem América Latina, enquanto a isso, né? Sobre o futuro... Nós quisiéramos voltar para Venezuela, com certeza, mas, infelizmente, não é a opção próxima, porque o governo, a situação econômica, política, não tem projeção de melhorar. Então, por enquanto, vamos continuar aqui em Belém, porque já conhecemos, conhecemos a cidade, eu conheço bastante, a cidade, pessoas, amistades, então, e agora estou em um emprego fixo aí, que temos um piso, uma certeza, então, vamos continuar em Belém. Representantes de 13 povos indígenas do Baixo Tapajós, liderados pelo CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, ocupam, desde a manhã da última segunda-feira, a sede da Secretaria Especial de Saúde Indígena, em Santarém, no oeste do Pará. A sede da CESA está ocupada por indígenas Tapajó, Tupaiú, Tapuia, Mundurucu, Mundurucu, Cara Preta, Maitapu, Tupinambá, Arapiun, Arara Vermelha, Jaraqui, Apiacá, Kumaruara e Borari. Em nota à imprensa, as lideranças informaram que acamparam na sede da CESAI, em nome de todos os 7 mil indígenas que vivem nas aldeias. A luta é para garantir o direito à saúde indígena diferenciada. Os paraenses já estão vivendo o clima do sírio de Nazaré. É tempo de se preparar para mais uma festa da Rainha da Amazônia. E como o principal motivo do sírio de Nazaré é a evangelização, a diretoria da festa vai realizar mais uma edição da recitação das Mil Avemarias. A repórter Priscila Pinheiro conversou com o diretor de evangelização do sírio 2018, Jorge Scherfan, sobre o evento. Faltando pouco, mais de dois meses para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré, chega a hora da preparação espiritual. É hora de rezar e dar graças à Nossa Senhora de Nazaré com uma preparação espiritual que é toda especial, com as Mil Avemarias que serão realizadas no Centro Social de Nazaré no próximo sábado, dia 11, a partir das 8h30 da manhã. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com Jorge Scherfan, diretor de evangelização do sírio de Nazaré 2018. Jorge, muito obrigada pela sua participação. É o momento de se entregar a essa festa tão bonita, em honra à Nossa Senhora de Nazaré, com esse evento, fazer essas Mil Avemarias. Como é que será esse evento? Sim, eu digo mesmo que é até inadmissível nós pensarmos no sírio de Nazaré, em organizarmos o sírio de Nazaré sem termos uma preparação espiritual adequada. Portanto, neste sentido, a diretoria da festa de Nazaré, ela organizou agora, para o próximo sábado, dia 11, a partir das 8h30 da manhã, a oração das Mil Avemarias, que é uma tradição que já vem de muitos anos. Se expandiu na Europa, hoje já domina praticamente o mundo inteiro. E a gente pesquisando, observa que muitas bênçãos e graças são alcançadas com a devoção da oração das Mil Avemarias. E neste sentido, a diretoria da festa de Nazaré organizou este evento, para que nós rezemos, já agradecendo tudo aquilo que foi feito até agora, e também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para tudo que ainda falta ser feito. No sentido de termos um sírio abençoado, um sírio santo, um sírio feliz. Então, deste modo, a diretoria da festa de Nazaré aproveita a oportunidade que a TV Nazaré nos dá e já convida a todos. Qualquer pessoa pode participar. Será muito bem-vinda. Será no próximo sábado, agora dia 11, às 8h30 da manhã, na Capela Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. E às 15h, o seu encerramento, com a Santa Missa, presidida por Sua Excelência, o nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira Corrêa. Eu imagino que é um trabalho intenso da diretoria da festa, para colocar a festa da Rainha da Amazônia nas ruas, para trabalhar durante três dias intensamente, e por mais dias durante a Quadra Nazarena. Esse momento de oração é importante para vocês? Eu diria que é fundamental. Toda energia que a gente busca, que a gente pede, que a gente tem, ela advém desses momentos de oração que a diretoria da festa de Nazaré organiza, estrutura, para que nos dê um suporte para desenvolver esse trabalho, que é árduo, sem dúvida, mas é gratificante, é gostoso, e a gente faz com muita alegria. E as minhas avemarias vão contar com a participação de missa do arcebispo metropolitano de Belém, e encerrando esse momento, o arcebispo que faz todo esse trabalho de evangelização, e convida todo mundo a participar desse momento. Como é que será a organização dessas mil avemarias, que começa às 8h30 e encerra às 15h? Sim, às 8h30 a gente pretende iniciar exatamente no horário, porque em média esse evento dura em torno de seis horas, e como nós temos feito nos últimos anos, nós encerraremos a oração das minhas avemarias com a Santa Missa, como eu já falei, e reitero o convite a todos, com a Santa Missa presidida pelo nosso arcebispo Dom Alberto. Muito obrigada pelas suas informações, fica aí o convite a todos que quiserem participar, lá no Centro Social de Nazaré, na Capela Bom Pastor, participar desse momento de fé, e devoção e honra à Nossa Senhora de Nazaré. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora vamos falar do aumento na tarifa de energia elétrica. Cerca de 1 bilhão e 400 milhões é o rombo nas empresas de energia elétrica, e mais uma vez, o consumidor deverá bancar a cobertura desses desvios, e os paraenses terão que desembolsar um pouco mais na hora de pagar a conta de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a Celpa a fazer reajustes nas tarifas de energia elétrica consumida pelos paraenses. O novo reajuste é de 11,75% e entrou em vigor ontem nos 144 municípios do estado do Pará. Segundo o Diese, este é o vigésimo reajuste na tarifa de energia elétrica dos paraenses, autorizados pela ANEEL. O primeiro reajuste aconteceu em 1999, em um total acumulado de 10,60%. Em 2003, o reajuste chegou a 26,38% e em 2014 teve um dos maiores registrados, 34,34%. Ainda de acordo com a pesquisa, esse novo aumento está bem acima da inflação dos últimos 12 meses, estimada em torno de 4%. Para os consumidores residenciais de baixa tensão, o reajuste médio será de 11,78%. Já os grandes consumidores de alta tensão, indústrias de médio e grande porte, o reajuste autorizado foi de, em média, 11,40%. Casos de violência contra crianças e adolescentes são recorrentes no estado do Pará e para avaliar a que o público infanto-juvenil está exposto em nosso estado e buscar políticas públicas efetivas no enfrentamento da violência contra essas pessoas, o Ministério Público do Pará promoveu um seminário estadual. De acordo com o levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância, A cada sete minutos, uma criança ou adolescente entre 10 a 19 anos de idade morre em algum lugar do mundo. Em 2015, dos 51,3 mil homicídios verificados não relacionados ao conflito armado, 47,76% dos casos foram registrados na América Latina e no Caribe. Para coibir tais índices de violência, é necessário trabalhar o protagonismo juvenil em todo o Brasil. O reconhecer que a criança e o adolescente contemporâneo, ele é titular de direitos e deveres de acordo com sua condição peculiar de uma pessoa em desenvolvimento. Ele não é um adulto, mas ele tem possibilidade de se posicionar em face ao mundo contemporâneo a partir desse lugar que ele ocupa. Nesse processo, a discussão sobre o tema deve ser ampliada, através de encontros como o Simpósio Estadual, Violência contra a Infância e a Juventude e Luta pelos Direitos, promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará. A necessidade de que o Ministério Público consiga efetivamente mobilizar tanto a sociedade, a família, como os órgãos, componentes do sistema de garantia de direitos, para que se debata a problemática e se discuta as possibilidades de intervenção e de solução desses diversos tipos de violência que hoje são cometidos contra a criança e adolescente, desde a violência ou abuso sexual até o caso extremo dos altos índices de letalidade, extermínio, assassinatos de adolescentes e jovens no nosso Estado. O encontro reuniu 300 pessoas de diferentes órgãos, como o CRES, o CRES, a FASEP, profissionais de educação, entre outros, que discutiram temas como a responsabilidade juvenil. Quando o Estado não dá uma resposta séria, a sociedade é capaz de dar respostas brutais. Ou seja, é necessário que a gente restabeleça um nível de confiança no sistema de funcionamento do Estado, isso passa pela operacionalidade, o Estatuto da Cresça e do Adolescente, esse tema do adolescente que comete um crime, que causa um dano a outra pessoa, e que as pessoas possam confiar que isso seja um mecanismo capaz de devolver a paz social que a sociedade tem o direito de ter. Quando falha isso, se estabelece todo um sistema de punições e de responsabilizações que acabam por vitimizar o adolescente ainda mais. e sem resolução dos nossos problemas. De acordo com os dados do IBGE, até novembro do ano passado, a exploração do trabalho infantil atingia 1,8 milhões de crianças e adolescentes em todo o Brasil. A nível paraense, esse não é o único tipo de violência que atinge esse público. Sabe que o que se expressa no Pará, na verdade, é o que se expressa no Brasil, porque não há uma diferença substancial entre as situações que a gente enfrenta aqui no Estado do Pará, sobre o tema da delinquência, por exemplo, e a participação de crianças e adolescentes nisso, da realidade nacional. Pode mudar a intensidade aqui ou acolá, mas, na verdade, a experiência que a gente tem revela que nós, brasileiros, estamos vivenciando as mesmas dificuldades de norte a sul, com algumas características regionais que podem agravar ou diminuir isso, mas, substancialmente, são as mesmas. Hoje, o que mais nos deixa angustiados, sem sombra de dúvida, são os homicídios. Os extermínios cotidianos, altos índices, sobretudo nos bairros das periferias, de assassinatos de adolescentes e jovens, que comprovadamente é o grupo social mais vulnerável, sobretudo os jovens negros, residentes nas periferias. E também com relação à problemática da violência sexual. Hoje são os dois focos principais de atuação do Ministério Público, que é o enfrentamento a essa violência letal, que dizima vidas, que é o genocídio da juventude, como da preservação da dignidade sexual de crianças e adolescentes, que também são dados alarmantes, que aí já não se restringe mais à população de baixa renda. Para coibir essa violência, é necessário o envolvimento de toda a sociedade no enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. A gente está em ano de eleição. Primeira coisa é observar detidamente quais são as plataformas propostas pelos candidatos. aos cargos de governo. As políticas públicas, elas têm que ser executadas de forma adequada. O que a gente percebe no Brasil, sobretudo, e muitas das vezes, é a incompetência dos gestores e das suas equipes no desenvolvimento dessas políticas. E, obviamente, também como todo mundo tem conhecimento, a má versação e o desvio dos recursos públicos por muitos desses gestores. A sociedade precisa cobrar e fiscalizar efetivamente a competência e a correta adequação do orçamento público nas políticas de atendimento à população. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E durante esta semana, você pode enviar fotos para homenagear o seu pai. Envie para o nosso WhatsApp sua foto com o seu pai. O número é 988023444. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Estado do Pará apresenta crescimento no setor agropecuário. Saiba como votar em trânsito. Conheça o Balneário da Grosélia, em Benevides, aqui no Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre agropecuária. O estado do Pará volta a apresentar crescimento no setor agropecuário. Segundo os resultados preliminares do Censo Agro 2017, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 11 anos, a área ocupada por estabelecimentos agropecuários cresceu no Pará 6 milhões de hectares, o que equivale ao Rio de Janeiro. A produção agropecuária no Pará deu um salto para o crescimento no estado. A coleta de dados do Censo Agro 2017, feita pelos recenseadores do IBGE, passou pelos 144 municípios do estado parainse, onde estão localizados cerca de 230 mil estabelecimentos. Foi constatado que o estado é um grande fornecedor de mandioca, soja e dendê e disputa com a Bahia a posição de maior produtor de cacau do Brasil. Na área vegetal, hoje o Pará, tem seis produtos, que é o primeiro no Brasil. Cacau, que pelo terceiro ano nós já vencemos a Bahia, nós temos a palma de óleo, que é o dendê, nós temos a nossa mandioca, tradicional mandioca, que é avançando muito agora, nós temos o açaí, nós temos a pimenta do rênio e o abacaxi. Então, nós temos seis produtos hoje, são os primeiros, inclusive, do Brasil. E esse avanço vai continuar, eu não tenho dúvida, que nós vamos avançar muito mais e dar uma decisiva contribuição à transformação da sociedade paraense através da produção. Para a Federação das Indústrias do Pará, o crescimento do agronegócio é uma realidade. É uma realidade, a indústria mineral vem crescendo muito. Agora mesmo, esse ano, foi inaugurada a S11D, que é a mina de exploração de minério ferroso, o ferro da hematita mais moderna do mundo, vai duplicar, até 2020, duplica a quantidade de minério exportado. Então, a indústria mineral, a tendência é crescer. Eu quero te dizer que poderia crescer muito mais, desde que a gente fizesse uma negociação mais aberta e desse maior segurança jurídica aos investidores, porque tem muito grupo estrangeiro querendo investir no Pará. De acordo com a análise do Censo Agro no setor da pecuária, no Pará, foi verificado um aumento de 9,79% no ano passado em relação a 2006 para a criação de bovinos e uma redução de menos 13,70% para a criação de bubalinos. Hoje o Pará tem o quarto maior rebanho bovino do país e de melhor qualidade que o boi verde orgânico e nós temos o primeiro rebanho bubalino do Brasil, isso na área animal. Segundo o IBGE, cinco produtos do agronegócio no Pará apresentaram crescimento significativo nos últimos anos, entre eles o cacau, o açaí, a banana, a pimenta do reino e o dendê, que é extraído dessa palmeira. A produção do dendê no Pará corresponde a 90% do que é usada nacionalmente. O estudo do IBGE levou em consideração as áreas cultivadas e de 2006 a 2017 a plantação do dendê foi de 95,9 mil hectares. Para o diretor de uma empresa especializada em refino do óleo do dendê, houve crescimento no setor. Se a gente avalia os últimos 15 anos, a gente vê um crescimento tanto na Agropalma e principalmente em outras empresas, em novos entrantes, empresas que foram constituídas ao longo desse período, que estão plantando mais, que estão construindo usinas de extração, que algumas já construíram refinarias. Então, de fato, o crescimento é real. A gente tem uma linha de crescimento bem interessante na cultura da palma no estado do Pará, que é o estado mais produtor de óleo de palma do Brasil. Para as federações, os dados de desenvolvimento no estado são bons, mas poderiam ser maiores. É um dado bom, é um dado significativo, mas pode crescer muito mais. A agropecuária é a única geradora de riqueza no mundo, não é só no Paraná. Na hora que você tem a produção, o comércio faz a troca, e a indústria vai e processa. Então, começa tudo exatamente no meio rural, na natureza. E o Pará tem um ambiente propício a isso, com três grandes vantagens. Um é água. O Pará tem 3,2% da água doce do mundo. Nesse século, será a comódia mais valorizada. Nós temos uma temperatura média de 26 graus, nunca passamos de um lado de 40 e do outro nunca tivemos um gerada. Ninguém tem isso no mundo, além da luz solar o ano inteiro. Não tenho dúvida que essas três vantagens vão fazer com que qualquer projeto que se instalar no Pará, ele será altamente competitivo com qualquer outra região do mundo. E é justamente pelas condições climáticas e de território que a produção de óleo de palma se destaca. Porém, a gente vai um pouco além, a gente modifica o óleo de palma, ou uma parte do óleo de palma e separamos uma fase líquida, que a gente chama de oleína, de uma fase sólida, que a gente chama de stearina. E aí nós temos todas essas bases e a gente vai fazendo as misturas para a produção de gorduras especiais, gorduras para panificação, gorduras para bolos, para sabões, para sabonetes, para as mais diversas aplicações. Nós temos duas grandes vantagens aqui dentro do Estado. Primeiro, eu hago o negócio em função da disponibilidade daquelas vantagens comparativas que eu mencionei. E a outra é o setor mineral. O nosso Pará tem as maiores províncias minerais do mundo. Nós não precisamos saber utilizar uma forte parceria com as empresas aqui instaladas, que nós não possamos tirá-las daqui. Ao contrário, temos que consolidar. São empresas de grande responsabilidade, de nações que têm um compromisso, inclusive, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. Precisamos de uma forte parceria no sentido de que, incentivando também isso, a gente possa fazer com que o Estado do Pará avance de forma significativa. O crescimento do agronegócio no Estado desponta também para a criação de emprego e geração de renda. Então, a cultura da Palma tem a sua grande importância nisso, porque há uma recuperação dessa área que foi degradada, que hoje não produz nada. A Palma gera emprego, ela gera dividendos para o Pará, ela gera renda, ela gera impostos. Então, essa é a grande importância da cultura da Palma. E nós estamos falando de alimentos. Aproximadamente 80% do óleo de Palma produzido no mundo, ele vai para a indústria de alimento. E alimento é algo que a humanidade precisa e precisa cada vez mais. Então, essa é a grande importância da cultura da Palma para o Estado do Pará, que é um Estado onde a gente precisa dar emprego, a gente precisa cuidar da sustentabilidade. E a cultura da Palma, ela tem esse apelo de ser sustentável. Nós estamos na nova fronteira do agronegócio no Brasil. As plantações de soja e milho, de grãos em geral, agudão e tudo, estão subindo. Já estão passando da divisa do Mato Grosso para o Pará. Existem polos aqui, como o Polo de Paragominas, Tailândia, tudo, que o plantio está sendo intensivo. Essa zona toda já é atropizada, pode plantar à vontade. A gente acredita que o agronegócio chegou. E com uma vantagem. Se você mandar uma tonelada de grãos via o porto de Santos ou Paranaguá, você vai encontrar, você consegue mandar, através dos portos do Pará, 46 dólares mais barato. Então, você vai chegar no mercado chinês, no mercado americano, no mercado europeu, por um preço mais em conta. Então, eu acho que é irreversível o crescimento do agronegócio. Eu acho que nós devemos aproveitar esse boom, temos de aproveitar e crescer. E agora vamos falar de eleição no Maranhão. Termina no próximo dia, 23 de agosto, o prazo para os eleitores solicitarem a transferência temporária do título, que é permitida para aqueles que estão regulares no cadastro eleitoral. Até o momento, apenas 245 eleitores do Maranhão solicitaram a transferência temporária do título. O voto em trânsito é previsto para presos provisórios, adolescentes em unidades de internação, membros das Forças Armadas, policiais federais, rodoviário federal, ferroviário federal, civis, militares, bombeiros e guardas municipais que estiverem em serviço por ocasião das eleições ou eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. No estado do Maranhão, terá sessões de voto em trânsito nos municípios de Imperatriz, São Luís, Timon e São José de Ribamar. Para pedir o voto em trânsito, é necessário que o eleitor compareça ao cartório eleitoral com documento oficial com foto. O Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o INSEJA, foi realizado no último domingo. No estado do Acre, cerca de 60% da população inscrita para fazer a prova faltou ao exame. O gabarito oficial sairá no dia 17 de agosto. No estado do Acre, dos pouco mais de 9 mil candidatos que se inscreveram para fazer o exame, cerca de 5,7 mil faltaram à prova. A média é maior do que a nacional, que chegou a 53,4%. Os candidatos que faltaram às provas do exame nesta edição de 2018 e quiserem fazer a prova novamente no ano que vem, terão que justificar a ausência no ato da inscrição. Para a justificativa, o candidato terá que apresentar atestado médico, certidão pública, documento judicial ou boletim de ocorrência. Caso não consiga se justificar, terá que ressarcir o INEP. Tudo isso porque o INSEJA é um exame gratuito, pago integralmente pelo governo federal. E agora vamos voltar a falar sobre eleição. A corrida eleitoral encerra no dia 7 de outubro, mas até lá, candidatos a cargos públicos e eleitores devem se adequar a algumas mudanças promovidas para dar mais tranquilidade nesse período de escolhas dos governantes, como o voto em trânsito. A cada nova eleição, mudanças são realizadas no processo eleitoral. A mais recente é a utilização da biometria para identificar o eleitor no momento do voto. Neste ano, os eleitores belenenses vão usar o método pela primeira vez. O cadastramento biométrico começou em novembro de 2016 e encerrou em março deste ano. Ainda com um prazo extenso, muitas pessoas não fizeram a atualização. Nós consideramos que sim, nós estávamos com o processo de revisão biométrica desde novembro de 2016, finalizamos em março de 2018, tivemos uma complementação até o fechamento do cadastro, que foi em maio de 2018. Nós consideramos que foi uma ação muito válida, nós atingimos a meta de fazer 80% do eleitorado revisado, nós atingimos a meta. Outro setor que também sofreu algumas alterações foi o financiamento de campanha. As principais mudanças para essas eleições são o financiamento coletivo, não vai mais ser permitido o financiamento por meio de empresas. Desde 2016, essa modalidade de financiamento, que era a grande fonte de financiamento, deixou de ser permitida pela justiça eleitoral. Então, a gente tem para as eleições gerais uma eleição que vai funcionar somente com financiamento de recursos próprios, de pessoas físicas, e temos uma nova modalidade de financiamento, que é a chamada, já conhecida, vaquinha online, utilizada largamente pela sociedade em diversos projetos, que vai ser possível de ser utilizada pela primeira vez em campanhas eleitorais. Outro fator deve ajudar a tornar o processo eleitoral mais justo é o voto em trânsito. O voto em trânsito é um instrumento disponibilizado pela justiça eleitoral, que vai garantir que um eleitor que sabe que não estará no seu município de origem no dia da eleição, ele ainda assim possa exercer o direito do voto em outro município. Para isso, por exemplo, um eleitor que é originalmente de Belém, que sabe que estará em São Paulo no dia 7 de outubro, ele teria agora, do dia 17 de julho até dia 23 de agosto, para comunicar à justiça eleitoral desse deslocamento. Fazendo isso, esse eleitor vai poder votar no candidato no cargo de presidente da República. Se ele estiver dentro do mesmo estado, por exemplo, um eleitor de Belém, mas que estará em Marabá, ele consegue fazer essa transferência e consegue votar em todos os cargos. Mas é importante destacar que dentro do estado do Pará, apenas sete municípios terão essa possibilidade do voto em trânsito. Esse processo só poderá ser feito por eleitores que estão em dia com a justiça eleitoral. Assim, se o eleitor estiver em outro estado, poderá votar no candidato à presidência, e caso esteja em outro município, em todos os cargos políticos. É importante ressaltar que o eleitor tem até o dia 23 de agosto para fazer esse comunicado ao cartório eleitoral. No Pará, o benefício será disponibilizado em sete municípios. Abaitetuba, Ananindeua, Belém, Castanhal, Marabá, Parauapebas e Santarém. Mas nem todas as mudanças vieram para contribuir para esse processo. Com o avanço das tecnologias da informação, por exemplo, a proliferação das chamadas fake news preocupam. Definidas como notícias falsas que têm por objetivo denegrir um eventual candidato, as fake news podem contaminar o ambiente eleitoral. Por isso, é importante o eleitor estar atento a algumas dicas. Então, os cuidados que nós, como cidadãos, devemos ter, antes de compartilhar qualquer informação que nós recebamos, ou via aplicativo de mensagem ou por redes sociais, que nós tenhamos o cuidado de checar a fonte, de checar a origem antes do compartilhamento. Estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas em 13 cursos gratuitos de qualificação profissional nos municípios de Santarém, Óbidos e Belterra, no oeste do Pará. Os cursos são presenciais e têm a finalidade de apoiar as atividades dos setores industriais desses municípios. Pessoas a partir de 18 anos podem se inscrever nos cursos, os quais serão executados por unidades de ensino do Serviço Social de Aprendizagem Industrial Regional Pará. As aulas terão início entre os meses de agosto a novembro deste ano. E entre os cursos ofertados estão o aperfeiçoamento em ecoturismo, costureiro industrial do vestuário, mecânico de ar-condicionado automotivo, mecânico de refrigeração, operador de máquina de marcenaria, mecânico de automóveis leves, eletricista de motor naval, mecânico e motoriza diesel, soldador no processo de mignaval, entre outros. E agora uma boa notícia para o consumidor. De acordo com o Diese Pará, o valor cobrado pela cesta básica no último mês de julho apresentou uma queda de mais de 5%. Com relação ao balanço acumulado, também houve redução. De acordo com o levantamento divulgado esta semana pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, no mês passado o preço da cesta básica apresentou redução de 5,38%, um custo equivalente a R$ 361,11. Isso porque alguns produtos ficaram mais baratos, como o feijão, que teve uma queda de 13,95%, seguido do café, com redução de 8,15%, o açúcar, com redução de 5,42%, e a manteiga, com queda de 2,91%. Em contrapartida, outros produtos que compõem a cesta básica apresentaram aumento. São eles, o leite com reajuste de 18,40%, seguido da carne bovina, com alta de 3,28%, o tomate com alta de 3,16%, o óleo de soja com alta de 2,16%, e a banana com alta de 1,13%. E agora, vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, o tempo segue parcialmente nublado pela manhã, com pancadas de chuva, a qualquer hora da tarde. A temperatura deve variar entre 23 e 32 graus. No nordeste do estado, no município de Capanema, a previsão é de muito sol esquentando a cidade. Tanto de manhã quanto de tarde, o sol será forte e não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 21 graus e a máxima chega a 32. Em Santa Maria do Pará, a quinta-feira também será de sol forte. Porém, pela parte da tarde, a chuva deve aparecer em áreas isoladas. Os termômetros registram temperatura mínima de 21 e máxima de 32. Em Rio Branco, no Acre, o dia segue nublado, assim como os demais dias da semana. Há períodos chuvosos e de ventos fortes. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o dia amanhece parcialmente nublado. Ao decorrer do dia, o sol toma conta da cidade. Já no meio da tarde, a chuva aparece para refrescar o calor intenso. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 31. E na cidade de Lábrea, no Amazonas, o tempo fica encoberto. Muitas nuvens tomam conta do dia e não há previsões de chuva. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. A Receita Federal abriu hoje, pela manhã, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O crédito será feito no dia 15 de agosto para mais de 2,8 milhões de contribuintes. E o lote inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Neste lote, o valor das restituições chegam a 3,6 bilhões. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. Na consulta à página da Receita, é possível verificar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregularização mediante entrega de declaração retificadora. As férias escolares já acabaram, mas quem quiser conhecer espaços de lazer e tranquilidade na região metropolitana de Belém, a nossa equipe de reportagem foi até um desses lugares. Conheça agora o Balneário de Groselha, em Benevides, na região metropolitana de Belém. Trouxemos uma opção que fica a 1 hora e 20 minutos de Belém. Estamos falando do Balneário de Groselha. Ele fica em Murinim, no distrito de Benevides, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Belém. O local tem mais de 30 anos e é administrado pela família do Genilson. São oito pessoas que se dividem na tarefa de levar a alegria para as pessoas. O Balneário funciona sempre, mas é no período de férias que o movimento aumenta. São adultos, crianças, adolescentes, famílias que se reúnem para aproveitar um ambiente que tem gostinho de natureza. Mas esse não é o único motivo que trouxe a Jaquelinha até aqui. A tranquilidade daqui, eu gosto muito. E eu e meus filhos brincam melhor aqui, né? Eu acho legal aqui. Gostei por causa disso. Eles podem brincar à vontade. Para quem gosta de dar um mergulho entre uma conversa e outra e não se importa de fazer isso em meio aos peixes, o Balneário do Groselha é uma ótima opção. É muito bom, gostei. É legal. Gosto do garapé. É legal. Toma banho para cá. E se vendo essa paisagem, você se lembrou de uma rede, eu tenho uma boa notícia. Tem várias áreas aí para você atar uma rede, tem aquela área ali, tem para ali. Aí vai dar vontade de quem quiser, onde quiser localizar a sua rede, pode ficar à vontade. Como os visitantes normalmente vêm de Belém para conhecer o espaço, ainda que faça a venda de comidas no local, o Genilson abre uma exceção. Como as pessoas vêm de longe, não sabem, né? Aí a gente cobra uma taxa para o pessoal que vier de fora. Às vezes a gente com a família, para não voltar, a gente cobra uma taxa. Aí a pessoa pode ficar à vontade aqui. Passou a comida e foi a bebida. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 9880234. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E você pode enviar também fotos com seu pai aqui para o nosso WhatsApp e que sexta-feira que vem nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias. E não esqueça de ajudar os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré, seja mais um e ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!